A obra da ponte de Guaratuba, lá no litoral, vem impulsionando a geração de emprego e renda na região. Vamos voltar a conversar com o repórter Bruno de Oliveira, que ele tem mais detalhes pra gente, né Bruno? Quantas pessoas já foram contratadas por lá por causa da obra de Guaratuba? Pois é, Gis, até o momento foram 415 pessoas contratadas para trabalhar na obra, seja na parte administrativa, de construção, enfim, emprego para vários tipos de segmento. Em julho deste ano, o efetivo era de menos de 300 trabalhadores, levando a um aumento de mais de 40% de contratados, então, para o mês em que nós estamos agora, de outubro. É previsto que até o final do ano, cerca de 600 pessoas estejam trabalhando, portanto, na obra de forma direta ou indireta. São informações, então, divulgadas pelo governo do estado. No momento, nós temos mais de 130 vagas disponíveis para funções, que vão desde ajudante de carpinteiro até marinheiro auxiliar de convés e montador de andaime. Os interessados podem se inscrever, as vagas estão disponibilizadas para quem tiver o interesse de trabalhar nas obras, então, da ponte de Guaratuba, e as inscrições podem ser feitas de maneira presencial ou também de maneira online. O currículo pode ser entregue no canteiro administrativo, que fica localizado no centro de Guaratuba, na agência do trabalhador na cidade, também é um outro local onde o currículo pode ser deixado, currículo físico, mas também tem opção para quem quiser tentar a vaga de maneira online. É só enviar o seu currículo para o e-mail da construtora responsável pela obra da ponte de Guaratuba. O e-mail é vagas, underline, pr, arroba, o, e, c, traço, e, n, g, de engenharia, ponto com. vagas, underline, pr, arroba, o, e, c, traço, e, n, g, ponto com. Tá aí, então, diz a expectativa de que mais de 600 pessoas consigam, então, estar trabalhando nas obras da ponte de Guaratuba até o final do ano. No momento, então, nós temos 415 trabalhadores, ou seja, a gente deve ter aí algo em torno de 200 pessoas sendo chamadas nos próximos dois meses. Mas, para isso, vale a pena tentar consultar direitinho todas as instruções, deixando o seu currículo lá no canteiro de obras, ou também deixando o seu currículo na agência do trabalhador e também no e-mail que a gente passou. Oportunidade de emprego para quem trabalha no setor da construção, área administrativa também, enfim, é só deixar o seu currículo lá, que o pessoal vai analisar tudo certinho aí com relação a essa obra. Lembrando que a ponte de Guaratuba é uma obra muito esperada aqui no Paraná e que está também, por consequência, gerando empregos, oportunidades para quem vive também naquela região ali do litoral. Volto com você, Gizá. Com certeza, sempre bom falar, né, Bruno, de geração de emprego. Que bacana. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.